O programa Cidadania e Justiça na Escola da Associação dos Magistrados Brasileiros leva juízes para fazer palestras nas escolas públicas. Hoje a rotina dos alunos do quinto ano desta escola pública foi alterada. A aula é no pátio e a professora é nova por aqui. A disciplina Noções de Direito e Cidadania, ministrada por uma juíza, levantou dúvidas das mais variadas aos alunos. Eles queriam saber sobre entorpecentes, pedofilia e a situação dos presos. A aula foi aprovada. Aprendi que a justiça é muito importante para a nossa vida e que a justiça não é uma coisa pequena. A justiça é uma coisa grande e a gente tem que ter conhecimento. Ela explicou muitas coisas, ela falou um pouco da história dela, como é que ela fez para ser juíza e foi muito legal. Ela falou que quando a pessoa é presa, ela vai para a cadeia e fica um tempo. Depois ela fica semi-aberta e que ela pode, ela vai ficar trabalhando e à noite ela volta. E depois ela fica aberta, que ela pode ir para casa, só que das 10 horas da noite até a manhã seguinte, que aí vai uma pessoa lá certificar que a pessoa está lá. O programa Cidadania e Justiça na escola foi lançado pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, há 13 anos. O objetivo é promover um contato direto dos estudantes com o poder judiciário para levar noções de cidadania e justiça para os estudantes do quinto ano do ensino fundamental da rede pública. Uma forma de preparar os futuros cidadãos para agir de forma consciente. O programa tem o objetivo de propiciar às crianças uma noção maior de cidadania e justiça e permitir que elas levem aos seios dos seus lares essa ideia que às vezes é distorcida na própria sociedade. A diretora aprova a iniciativa da Secretaria de Educação e do Judiciário e afirma que o programa é um multiplicador de boas ações. Eu acho uma iniciativa muito importante. Primeiro que faz parte do cotidiano dessas crianças. Hoje em dia, mais cedo, eles estão tendo contato com a justiça, com questões de justiça. Então é muito importante isso para eles. A equipe do programa é composta por 27 juízes e um desembargador. A palestrante explica que os alunos que receberam a visita dos magistrados vão participar no final do ano do concurso Talmirim. Ela disse que esta é uma forma de atestar o conhecimento dos alunos. Nós temos um feedback imediato da reação das crianças, mas no final do ano com o concurso nós podemos medir isso de uma forma mais efetiva. Elas vêm com uma noção diferenciada de cidadania e justiça. E às vezes nós pegamos séries consecutivas de irmãos e o irmão que já teve algum irmão mais velho que participou do programa já vem trabalhado. Ele já vem com uma noção que foi instituída pela criança que teve acesso à noção de cidadania e com outro contexto de justiça.